Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, sempre nesse horário. Quando você quiser ouvir as respostas que pergunta por aqui, as perguntas que vocês fazem, vocês terão aqui, nesse horário, todas as perguntas. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho, já já vou dizer para vocês quem é que vai participar conosco aqui. Antes eu quero lembrar que as perguntas podem ser feitas através desses endereços que eu coloco aí na tela, vocês podem perguntar, nós vamos responder. Aqui nunca fica pergunta sem responder, sempre, sempre as perguntas serão respondidas. Um dia mais demorado, outro dia menos, mas todas as perguntas serão respondidas. Eu lembrei a vocês que hoje eu vou falar sobre direito do trabalho e vou ter um prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. A satisfação é minha poder estar aqui conversando com o pessoal lá de casa também. Que bom. O senhor está mais magro, hein, doutor Paulo? Graças a Deus, Machado. É mesmo? Procurando ter uma reeducação alimentar, nada muito radical, mas tirando aqueles excessos, né, já dá uma diferença. Tá bom. O problema só são as roupas. As roupas e a altura, né, se eu fosse mais alta, né, Machado? E estar tudo certo. Fica mais alto. Tá bom, então vamos lá. Vamos às perguntas, eu vou colocar meus óculos aqui, porque as perguntas são muitas e elas vão, são todas, serão respondidas pelo doutor Paulo. A primeira pergunta é do Luz. Eu trabalhei dois anos e meio em uma empresa sem carteira assinada. Posso cobrar os últimos 30 dias os 40% e fundo de garantia, já que eu trabalhei? Pergunta ao Luz. Seu Luz, já que a empresa não reconheceu o vínculo, não assinou a sua carteira, para isso o senhor precisa procurar um advogado e ingressar com uma ação trabalhista para que na justiça do trabalho seja comprovado que o senhor prestava serviços para essa empresa. de que forma? O senhor como pessoa física, o senhor pessoalmente prestando serviços, não podendo se fazer substituir por outra pessoa, que é muitas vezes o caso do pintor, né? O pintor às vezes ele manda alguém no lugar dele, então ele não tem a pessoalidade. O senhor receber para isso e o senhor ter uma relação de trabalho não eventual, o senhor tenha continuidade, ou seja, o senhor possa vir com frequência trabalhar. E o principal de todos, Machado, é a subordinação, que é quando o funcionário, ele acata ordens, ele cumpre ordens do seu patrão. Tendo esses requisitos da relação de emprego, seu Luz, a justiça do trabalho vai declarar que o senhor tem vínculo, tem direito ao vínculo, fazendo com que o senhor receba todos os valores oriundos de uma relação de trabalho. A próxima pergunta é a de uma telespectadora anônima. E não custa eu lembrar aqui que as perguntas feitas por anônimos, pode pedir para não dizer o nome, os nomes sempre ficam registrados aqui. Essa pergunta de uma pessoa anônima diz o seguinte, fui demitida antes e antes estive de atestado por quatro dias. Foi descontado do Vale Alimentação desses 14 dias, aliás, não é 14 dias. Estou assistindo ao programa e o doutor Paulo falou sobre o trabalho híbrido. Isso também pode ser usado no meu caso ou não pode, doutor Paulo? Então, primeiro nós agradecemos a anônima pelo prestígio da audiência. É verdade. No seu caso em especial, ele não se trata de trabalho híbrido, mas num caso de afastamento médico por doença. Como esse afastamento médico, ele vem acompanhado de um atestado médico válido, emitido por um médico, esses 14 dias trabalhados, não trabalhados, a empresa não vai lhe descontar. Porém, o vale transporte, que é aquela verba que vai fazer com que a senhora vá até o trabalho. Como a senhora não está indo, a senhora não recebe. O mesmo se aplica ao Vale Alimentação. Se a senhora trabalhasse de casa, que não é o caso do atestado, a senhora receberia pelo menos o Vale Alimentação. Mas como está de atestado, a senhora não recebe nenhum nem outro. Os demais direitos trabalhistas, Machado, eles são mantidos integralmente nesse período de afastamento. Quer dizer que então só o Vale Alimentação é que pode ser descontado esses 14 dias. E o Vale Transporte também. Isso. E o Vale Transporte também. Tá, então tá bem. O Vale Alimentação e o Vale Transporte serão descontados nesses 14 dias. É importante também relatar, apesar de não estar inserido na pergunta, mas é o contexto. Estive afastado por 14 dias. Esse problema foi resolvido. Se a senhora estiver apta ao retorno ao trabalho, se a senhora não estiver doente, a senhora pode ser desligada da empresa. Pois o desligamento de um trabalhador, ele só é efetivado com o exame médico demissional. Em que há o médico do trabalho, ele atesta que aquele trabalhador está apto, saudável a conseguir um novo emprego. Doutor Paulo, aqui eu gostaria de saber se, já que o senhor falou aqui sobre o trabalho híbrido, isso também pode ser usado no caso dela ou não? No caso da anônima, não, porque ela está de atestado médico. Então, estando doente, ela não pode trabalhar nem em casa. Então, vamos lá. A outra pergunta também é de uma anônima. Na declaração de imposto de renda do meu esposo, estou como dependente dele, pois faço faxinas semanalmente. Gostaria de saber se, na falta dele, terei direitos trabalhistas dele. Os direitos trabalhistas voltam para ela ou não? Bom, primeiro, Machado, eu quero parabenizar a pergunta, porque é uma pergunta ampla e que pode, com certeza, ajudar muitas pessoas que estejam em uma condição parecida. Primeiro, o fato da senhora fazer faxinas, estar na declaração do imposto de renda do seu esposo, ele não lhe dá direito a nenhuma verba trabalhista por si só, e nem em relação a nada envolvendo o trabalho dele. Porém, se o seu esposo falecer, os herdeiros, as pessoas que são dependentes para fins do INSS, existe um rol de dependentes que, no caso do falecimento do trabalhador, eles conseguem obter as verbas das recisórias. Então, todas as verbas recisórias, no caso do falecimento, vocês podem apresentar essa declaração que se tira no INSS, e aí a empresa vai pagar as verbas recisórias para os dependentes do trabalhador. O mesmo ocorre em duas situações, Machado. Se esse trabalhador sofreu um acidente de trabalho e morreu por conta disso, os familiares que são dependentes, eles podem ingressar com uma ação, pleiteando na Justiça do Trabalho, todas as verbas unidas do acidente de trabalho. Tá, e se for uma questão de horas extras, diferença em salubridade de outras verbas? Mesma coisa. Aí a família procura um advogado e vai haver uma sucessão em que esses dependentes vão representar o trabalhador perante a Justiça do Trabalho. Tá, e ainda por cima, se tiver um processo de trabalho em andamento, o que que acontece? Não muda nada. Esses dependentes, eles se habilitam como sucessão para que possam representar o trabalhador para fins de direito do trabalho. Não tem uma questão aí que diminui um pouco o valor que a pessoa vai receber no caso de falecimento do esposo dela, se for só ela? Não, não. O rol de dependentes, as verbas recisórias, eles vão entrar para a relação dos dependentes. Para isso que existe uma declaração no INSS e a empresa não vai pagar para a família simplesmente. Por quê? Porque muitas vezes acontece de ter um outro herdeiro que nem a família sabia. Por isso que existe a importância dessa declaração. E ainda recomendamos para nós, meu Machado, que é uma situação muito importante, a senhora efetua faxinas. A senhora está na relação de dependentes do seu esposo, do imposto de renda. A senhora pode declarar como contribuinte individual, a cota mínima é 11%, dá 140 e poucos reais, para que a senhora possa estar vinculada ao INSS e um dia a senhora poder se aposentar ou gozar de algum benefício, um auxílio-doença, alguma coisa do tipo. Tá bom então, Anônimo. A senhora já sabe aqui, né? Vai fazer aquilo que o doutor Paulo está dizendo aqui e vai ter mais tranquilidade na sua vida. A pergunta agora é a do Mauro. Ele disse que trabalhou três dias em supermercado, mas por motivo de saúde na família, tive que pedir as contas. A empresa disse que eu não tinha direito de receber os dias trabalhados e não me pagou nada. Teria o direito de receber alguma importância? Se tiver direito, o que eu posso fazer? Pergunta ao Mauro, doutor Paulo. Seu Mauro, três dias de empresa, o senhor estava naquele período que nós chamamos de período de experiência, né? Que é um período de até 90 dias, em que ambos, seja a empresa ou o trabalhador, se experimentam. Por isso que é o período de experiência. Para ver se o trabalhador vai se adaptar à empresa ou se a empresa vai gostar do serviço prestado por esse trabalhador. Esses três dias trabalhados, sim, o senhor recebe proporcionalmente os dias trabalhados, férias, décimo terceiro proporcional. Só que vejamos, são apenas três dias. Todas essas verbas do que eu acabei de falar, eles são apenas de três dias. Porém, como o senhor pediu demissão num período de contrato de experiência, o senhor tem que pagar uma multa para a empresa, que é uma garantia que a empresa tem, porque ela vai precisar arrumar um outro trabalhador, de 50% do valor que o senhor receberia no restante que falta para cumprir o contrato. Então, na verdade, o senhor deve para a empresa. Como o trabalhador, numa rescisão, ele não pode ficar devendo, a sua conta parece zerada. É por isso que dá aquela sensação, pô, trabalhei e não recebi nada. É que como o senhor deveria, deve para a empresa, então a conta fica zerada na finalização. Sim, porque ele trabalhou só há três dias, por isso ele está devendo mais do que a empresa deveria. Por conta da multa. O mesmo ocorre se a empresa lhe dispensar nesse período de contrato de experiência. O senhor não vai ficar a ver navios, o senhor precisa arrumar um novo emprego, e esse 50% do que faltaria, em termos de tempo de contrato de experiência, a empresa lhe reembolsa. Que coisa séria. Ah, o direito trabalhista é uma coisa muito importante e você sempre... Aliás, todos os assuntos aqui são importantes. Temos a pergunta da Mariá. Ela diz assim, trabalho em uma agência de diaristas. Que direitos eu tenho? Pergunta a Mariá. Mariá, excepcional pergunta. Até porque muitas trabalhadoras hoje se enquadram nessa modalidade. Essas empresas de diaristas, elas são empresas que contratam mão de obra, autônomos, a diarista é uma autônoma, e essas empresas, elas conseguem obter clientes, trabalho, e eles chamam essas diaristas para poder cumprir esses trabalhos. Porém, o requisito da subordinação, que é fundamental, subordinação é aquele trabalhador cumprir ordens. Se a diarista não quiser, primeiro, fazer a faxina, ela não faz. Ela só não pega aquele trabalho que é um trabalho autônomo. Segundo, ela não recebe ordens. Se receber ordens, se for esse o seu caso, se a senhora tiver um patrão lá que manda a senhora cumprir ordens, olha, eu quero que tu faça dessa forma, quero que tu faça de outra forma, tu estás proibido de fazer isso ou aquilo, bom, o cumprimento de ordens, ele enquadra num dos requisitos da relação de emprego, que é subordinação. Porque os demais, eles estão cumpridos. A senhora recebe proventos do seu trabalho, a senhora cumpre uma jornada, apesar de não ser para aquele cliente específico, a senhora faz uma ou duas vezes por semana, a senhora atende outros, a senhora não se faz representar por outra pessoa, a senhora mantém um trabalho constante junto àquela agência de diaristas, mas o requisito da subordinação, ele é determinante para não lidar direito a vínculo de emprego. Doutor Paulo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, mas o intervalo é bem rapidinho, é só o tempo de o senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Paulo Dias. Não vou chamar de magrão porque não dá, porque ainda vai emagrecer mais um pouco e isso vai nos dar uma alegria muito grande. Nós vamos comemorar aqui, juntos. Está bom, doutor Paulo? Vamos comemorar com o costelão, né? Aí tu emagrece e repõe, né, Machado? Está bom. A próxima pergunta é do Vanderlei. E você sabe que você pode mandar as perguntas para os endereços que nós colocamos aqui na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp. A próxima pergunta é do Vanderlei. Qual o prazo que o empregado tem para efetuar o pagamento de salário ao empregado? É a pergunta do Vanderlei. Seu Vanderlei, do término do seu contrato de trabalho, a empresa tem até 10 dias, não são dias úteis, são dias corridos, para efetuar o pagamento das suas ervas recisórias, dar baixa na sua carteira e emitir as guias para que o senhor possa encaminhar o seguro-desemprego e o próprio FGTS, até porque o trabalhador está vulnerável, a baixa na carteira também é importante para que o senhor possa conseguir um novo emprego. Então, são 10 dias. Isso se aplica até para quem trabalha durante o mês também? O mês inteiro? Qualquer final de contrato de trabalho com o que tenha vínculo, até 10 dias. Até 10 dias para efetuar o pagamento, é isso, não é? Pagamento, baixa na carteira e guias. Tá bom. Temos a pergunta aqui do senhor Ataídes. O empregado que trabalha no horário noturno, caso seja transferido para o horário diurno, perde o direito ao adicional noturno, não teria direito adquirido? Pergunta do senhor Ataídes. Seu Ataídes, infelizmente perde sim. Porque o que ocorre? O adicional noturno, ele é um adicional nas verbas trabalhistas, oriundas de uma situação momentânea, que é o senhor trabalhar após as 10 horas da noite. No caso dos trabalhadores urbanos. Porque a condição noturna, ela não é tão benéfica para a saúde quanto a diurna. Ele vai contra o relógio biológico das pessoas. E quando a empresa, ela lhe transfere para o horário diurno, isso numa situação normal, que não haja uma punição, alguma coisa assim, ou alguma retaliação ao senhor, mas simplesmente lhe transfere, a condição do trabalho diurno, ela é mais benéfica. Então ela não altera em nada, prejudicialmente, o seu contrato de trabalho. Então é permitido sim. E não é direito adquirido. Agora tem a pergunta aqui da dona Jerusa, doutor Paulo Dias, que é mais ou menos parecida com a pergunta que foi feita antes. Qual é o prazo para pagamento das verbas oriundas de rescisão do contrato de trabalho? O que posso fazer caso esse prazo não seja cumprido? É pergunta da dona Jerusa. Certo, dona Jerusa, como eu falei anteriormente, até 10 dias do término do seu contrato de trabalho, sugerimos sempre que converse com a empresa. Se a empresa não efetuar esse pagamento, a senhora já está desempregada, numa situação de vulnerabilidade, procure um advogado trabalhista, que ele vai entrar com uma ação trabalhista, no tocante a esse quesito, cobrando uma multa, que é do artigo 477 da CLT, uma multa equivalente a um salário seu, da contratualidade, pelo descumprimento do pagamento no prazo legal. Doutor Paulo, me diz uma coisa, doutor Paulo, me diga, por favor. Não existe um caso, por exemplo, em que, no meu caso, por exemplo, nós vamos pedir demissão, a Ana vai pedir demissão, eu vou pedir demissão, vou parar de trabalhar aqui, vou morrer, isso todo mundo morre, né? Será que não existe uma diminuição do salário aí, ou permanece a mesma coisa? Diminuição do salário em relação a pedido de demissão? Em relação a pedido de demissão ou não? Eu morrendo? Não, se o trabalhador morre, as verbas decisórias são pagas para a família. Não há diminuição de salário por conta disso. E o mesmo pedido de demissão, o prazo dos 10 dias é o mesmo. Se a empresa dispensar ou se o trabalhador pedir demissão. Sempre 10 dias. Quer dizer, qualquer um desses valores aí, será sempre o valor devido. Isso. O que muda é que a modalidade da dispensa, ela pode afetar algumas verbas. Por exemplo, o trabalhador que pede demissão, ele tem um tipo de verba, o que é dispensado sem justa causa, idem, e aquele que é dispensado por justa causa, outros tipos de verba. Então, muda a percepção de verbas na modalidade da dispensa. Mas o prazo, sempre 10 dias, e não muda o prazo, a verba decisória em si, e sim os reflexos. Está bem. Muito obrigado, doutor Paulo, que esclareceu aqui, a dona Ana está de olho no meu dinheiro aqui. O que é que eu vou fazer? É tão pouco aqui, né? Bom, deixa eu falar. A dona Rejane, ela diz o seguinte, qual é o prazo que o empregador tem para devolver ao empregado a carteira de trabalho com as anotações atualizadas? E ela diz o seguinte, e no caso de demissão, ela pergunta também, é a dona Rejane. Dona Rejane, veja só, várias perguntas versando sobre o mesmo fato. Isso significa que esses problemas trabalhistas, eles são muito recorrentes. É inacreditável 2022 e 2023 têm intensificado ainda mais, cada vez mais, esse tipo de problema. Da empresa não dar baixa no período correto. Então, são 10 dias que a empresa tem que dar baixa com todas as anotações, porque a senhora precisa arrumar um novo emprego. A pergunta, a senhora consegue arrumar um novo emprego com o contrato de trabalho anterior aberto? Consegue. O trabalhador pode ter dois ou três ou quatro vínculos de emprego concomitantemente, sem problema algum. Desde que as empresas aceitem e que não haja colidência de horário. Então, é possível. Só que existem empregadores, Machado, que não contratam ninguém com o contrato aberto. Isso pode gerar problemas para esse trabalhador que está desempregado, muitas vezes, logo em seguida, acabou tendo sorte de conseguir um emprego e o seu novo empregador e o seu novo empregador diz, eu preciso que dê baixa. E a empresa, por uma questão de descuido, ela não dá baixa. Sobre esse desvio da empresa, cabe uma multa que é do artigo 477, equivalente a um salário do trabalhador. Isso também é um caso de demissão. Qualquer modalidade de dispensa. Me diz uma coisa, doutor Paulo, eu vou lhe fazer mais uma pergunta aqui, particular. Particular não, porque está aqui, tem muita gente nos assistindo. Doutor Paulo, pode dar baixa. Hoje se usa muito carteira, carteira do trabalho no telefone, no AP. Tanto no sistema de digital ou no sistema outro, qualquer um, é a mesma coisa? Você tem que dar baixa no mesmo sentido? Machado, a tua pergunta é excelente. Porque o que ocorre? Nós conhecemos a carteira de trabalho física, que é a tradicional, que todo mundo conhece, mas há muitos anos existe a carteira de trabalho digital, que é a modalidade atual que as carteiras são assinadas. Poucas empresas assinam na modalidade de carteira física. Então, muitas vezes, o trabalhador, ele teve a sua carteira de trabalho assinada física e ele reclama, ele vem até o escritório, porque não foi dado baixa na sua carteira física. Mas se a empresa fizer a baixa na carteira digital, está tudo certo. O INSS fica sabendo, os órgãos governamentais idem, então a baixa na carteira digital, ela é válida, tanto a admissão quanto a dispensa. e dêem uma olhada, baixem um aplicativo no celular, ele é gratuito, em qualquer plataforma de sistema operacional, ele também funciona, é a carteira de trabalho digital. doutor Paulo, eu tenho uma pergunta aqui do Altair, que o senhor vai ter exatamente um minuto para responder, tá bem? Fiquei afastado do trabalho para o auxílio-doença. Quando voltei a trabalhar, me demitiram. Empregado afastado para o auxílio-doença, pode ser demitido quando volta? E daí, doutor Paulo? Seu Altair, o senhor pode sim ser dispensado, desde que o senhor não esteja doente. E desde que o seu auxílio-doença não seja acidentário. O que é o auxílio-doença acidentário? É quando a doença foi oriunda de um acidente de trabalho. do seu retorno, o senhor tem um ano de estabilidade. Mas se for um auxílio-doença normal, e o senhor estiver bem para trabalhar, para conseguir um novo emprego, o senhor pode ser dispensado sim. O que determina isso, Machado, além dos laudos médicos que originaram a doença, é o exame demissional, em que o médico do trabalho vai avaliar essa situação. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Hoje nós estamos aqui com o doutor Paulo Dias sobre direito do trabalho. Hoje nós tivemos bem mais claridade aqui a respeito do direito do trabalho. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui nesse mesmo horário para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Música Música Legenda por Sônia Ruberti